Trago um gesto no olhar Quando te vejo E ternura no calor dos meus sentidos O amor é como um beijo de sobejo E as paixões são como sonhos proibidos O amor é como um beijo de sobejo E as paixões são como sonhos proibidos Trago toda a primavera em minha voz E a saudade que há de vir eu adivinho A fogueira de paixão que existe em nós Queima todas as tristezas do caminho A fogueira de paixão que existe em nós Queima todas as tristezas do caminho São meus versos, os teus versos Quando canto São meus sonhos, os teus sonhos O nosso falo Não há fumo, não há névoa Não há pranto Nem tristezas Para morrer no passado Não há fumo, não há névoa Não há pranto Nem tristezas Para morrer no passado O que traz, já não sei Não há divino Pode ser o mar inteiro A tempestade Pode ser uma saudade Ou um carinho Pode ser o grande amor Da nossa idade Pode ser uma saudade Ou um carinho Pode ser o grande amor Da nossa idade Ou um carinho 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 Amém. Here I stand in dress unknowing With the stars up in the sky Are they shining, oh my friend And upon the other side You would be a sweet surrender I must go the other way And my dream will carry on Though my heart would surely stay Oh, my heart would surely stay Oh, my heart would surely be Now the clouds are flying by me And the moon is on the rise I have left the stars behind me They were diamonds in your skies As you would be a sweet surrender I must go the other way And my dream will carry on Oh, my heart would surely be Oh, my heart would surely stay Oh, my heart would surely stay Oh, my heart would surely be Oh, my heart would surely be Amém. Amém.